Olá pessoal, olha só, nós estamos aqui na escola radical de surf no posto 2 acompanhando uma aula de surf sênior. São alunos de mais de 50 anos que participam da modalidade aqui na praia da Pompeia entre eles o aluno Marcelo, né Marcelo? Muito bem, eu estou 51 anos, passei por uma crise muito forte de depressão tive um problema de saúde, perdia a visão e tudo, né? E a depressão sabe que é um problema, né? E aí eu estou conseguindo me recuperar, graças a Deus está vindo aqui com o pessoal, apoio dos professores, apoio da prefeitura e mandando a depressão embora, ó se você tem alguma coisa, vem pra cá que ajuda, viu?